e bom dia família cibiteiro do nordeste oficial como junto aí rapaziada mais um vidinho aí vídeo de um vídeo de passeio aí no passeio com a pena branca né a mais nova contratação do canal como vocês viram aí tá saindo de muda tem umas pena que a índia tá completando aí eu tô dando um passeiozinho com ela passeiozinho básico e vai ver como é que ela se sai né e também ali no canto da gaiola ainda é isso aí esse bicho saindo de muda e tem que tem que esperar né passando começar a brincando porque tem gente que quando o pássaro sai de muda quer que o pássaro saia cantando né mas não é assim né já tá até meia cirmado ainda mas é assim mesmo tem que ter paciência né o segredo quando o pássaro sai de muda é ter paciência já tá cantando um monte dentro de casa já uma porta tá dando os cantinhos já e nem chamar chamou ainda ó como ela tá meio cirmada no canto da gaiola também não tá da pitada comigo ainda né e esse bicho chegou um dia desse e não tava saindo com ela ainda só dando um banhozinho do sol ó e aí é que um dia aí vocês vão ver a cantando aí ligar lá na mão aí tem que cantar né é assim mesmo eu vou colocar no balãozinho ali ver se ela dá uns cantinho segredo é esse rapazes vocês estão vendo aí né como é que esse bicho tá e chegando muda mas nem chamando na montal e logo logo ela começa a brincar tá aí pra vocês aí tá tá conhecendo ainda se adaptando ao clima ao novo criador também tá cirmadinha toda viu mas é isso aí só passear mesmo o cibito tem que passear né o cibito só de muda tem que dar uns passeiozinho com ele para ver se ele abre canto já tá conhecimento é é tá nós vamos evident cairo começo eu para a 0 衝 é realmente ela não vai abrir canto aqui na mão hoje não é muito fria e também acirmar também com com a câmera aqui com celular e é isso como eu falei o segredo é isso ter paciência que depois ela começa a abrir canto vou colocar no balão ali a ver se ela dá uns cantar aí para vocês escutarem beleza tá chamando aí você abre canto né tava no canto já mudei para outro mas até agora não abri o canto ainda e daqui a pouco tá chamando né vamos ver se ela canta aí para vocês verem e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.